Pista, vamos com a volta de apresentação e aquecimento de pneus para os pilotos da categoria R3 Cup que tem ali Gui Brito, Enzo Valentim, Emiliano Lancion, Thelmana, Bruno Cesar Borges, Lincoln Mello todo mundo prontinho para acelerar aqui no Autódromo de Goiânia. As últimas pessoas vão deixando a pista. Vai aquecendo, vai subindo, atenção, vai subindo a temperatura, o clima vai ficando quente demais e daqui a pouquinho as motos acelerando. Volta de apresentação e aquecimento de pneus, pilotos da categoria R3 Cup na pista. Aí você vê Autódromo Ayrton Senna, Goiânia, Goiás, 3.835 metros, 10 curvas sentido horário aqui no Autódromo de Goiânia. Todo mundo já acelerando, quando eles alinharem novamente serão 13 voltas. De muita emoção, de muita velocidade, você vê o grid de largada que tem Gui Brito, Moto 44 largando na pole position, Enzo Valentim, Moto 39, o segundo, Emiliano Lancion, Moto 125 fecha a primeira fila. Thelmana, Moto 770 larga na quarta posição, abrindo a segunda fila com Bruno Cesar Borges, Moto 51 em quinto e Lincoln Mello, Moto 29 em sexto. Vamos para a terceira fila. Terceira fila que tem Lucas Torres, Moto 777. O Ieari, o Diari, com a Moto 72, é o oitavo, Bruno Ribeiro, Moto 169 e o nono. Rafael Rigueiro abre a quarta fila, Moto 52. João Vitor Carneiro, Moto 14, é o décimo primeiro. Lucas Cotê, Moto 158, é o décimo segundo. Vamos para a quinta fila agora. Quinta fila que tem Fabinho Jandai, a moto número 10, ele quer pole position da categoria Master. Pedro Ramos, Moto 113, décima quarta posição e Sara Coneça, piloto de Brasília, Moto 35, décima quinta colocada. Enzo Macapane, Moto 56, é o décimo sexto. Fernando Santos, Moto 234, décimo sétimo. Lucas Minato, Moto 222, o décimo oitavo. Subindo, vamos para mais uma fila. Sétima, Roberney Favoreto, Moto 888, décimo nono. Marcelo Martins, Moto 23, é o vigésimo. Allen Filho, Moto 598, vigésimo primeiro. Edinho Pico Louco, Moto 177, vigésimo segundo. Luiz Henrique Tavares, Moto 78, vigésimo terceiro. Pierre Balduce, Moto 73, o vigésimo quarto. As 24 motos que vão alinhar aqui em Goiânia. Todo mundo já se preparando, você vê aí 21 graus. A temperatura ambiente vai esquentando, vai aquecendo Goiânia. 31 graus já a temperatura da pista, 3 quilômetros horário. A velocidade dos ventos, umidade de 59%. Enquanto a temperatura sobe, a umidade cai. É assim sempre em Goiânia, público presente. Galera de Goiânia, cadê a galera de Goiânia aí? Galera posicionada, você curte pelo Instagram, arroba Superbike Brasil e no Facebook, Superbike Oficial. Vamos para a expectativa da largada, as últimas motos vão alinhar. Vai passar a bandeira verde no final do grid. A luz vermelha se acende quando ela se apagar. 13 voltas de muita velocidade pelos 3.258 metros aqui de Goiânia. Lá vem eles, expectativa da largada. Vai subir a luz vermelha. Quando ela se apagar, nós teremos a largada. Guibrito do lado esquerdo. No centro da tela, o Enzo Valentim. Do teu lado direito, Emiliano Lansion. Passa verde no final do grid. A categoria R3, acelerando forte em Goiânia. Acendeu a luz vermelha. Sobe a expectativa. Apagou, tá valendo. Apagou, tá valendo. Apagou, tá valendo. Lá vem eles, lá vem eles. Que largada. Todo mundo buscando espaço. Tem gente passando pela grama. Tem gente fazendo off-road. Você vê o Guibrito trazendo para a linha de dentro. Todo mundo se apertando, todo mundo se espremendo. Você vê o Telmana buscando espaço ali por fora. Ele que é o quarto colocado. Ninguém é de ninguém. Início de prova, 24 motos e só um chega na frente. Vem Guibrito se posicionando, defendendo a posição. Quase o toque ali de lado. Você vê por ali a moto 29 do Lincoln Mello. Você vê o Bruno Cesar Borges. Todo mundo brigando por posição. Essa é a curva da ferradura. Para comentar a nossa prova, ela que foi campeão da categoria pró na temporada de 2017. Muito bom dia, Indy Munhoz. Vamos que vamos. Estou muito feliz aqui de estar do seu lado. É uma honra. E também está narrando essa categoria que eu tenho um carinho muito especial. Vamos que vamos, galera. Essa categoria vai ser eletrizante. Essa é a Indy Munhoz. E você vê, puxando a fila a moto 39 do Enzo Valentim. O Enzo é o líder. Ninguém é de ninguém. Vem no mergulho. Já todo mundo entrando para a perna do S. Curva para a esquerda. Curva para a direita. Enzo Valentim. Está rápido o Enzo nesse início de prova. Macacão azul ali para o Enzo. Você vê ele acelerando. Puxando a fila com a moto 39. Você vê a moto 125 do Emiliano Lancion chegando por ali também. Brigas por posição. E vai ser assim o tempo inteiro, né, Indy? Essa é uma categoria que prevalece a troca de posições. É todo mundo pegando o vácuo o tempo inteiro. E na reta aqui de Goiânia, uma reta gigantesca. O vácuo é importantíssimo. É extremamente fundamental essa troca de vácuo aí. É ela que define aí nessa reta quem vai passar na bandeirada. É muita briga, é muita emoção. Até a bandeirada mesmo. É muita adrenalina. Não tem definição logo no começo. É só no final para você saber quem vai ganhar. E vem Gui Brito. Gui Brito para subir a primeira colocação. Você vê que ele deu em barrigada na curva. O Enzo Valentim tenta colocar por dentro. Três pilotos lado a lado. Todo mundo no mergulho. Início de corrida ainda. Vem Enzo. Freada forte. É a curva da ferradura. Capricha faz redondinho. Cinco primeiros colocados na mesma tocada. Os cinco primeiros. Enzo Valentim, Gui Brito, Emiliano Lancion, Lincoln, Mello e Telmana. Não necessariamente nessa mesma ordem. Eles já vão trocando de posição. Gui Brito vem por fora. Apertado e exprimido pelo Enzo. Vem o Emiliano. Vem o Emiliano para pular na frente. Moto 125 para assumir a liderança. Olha o gringo acelerando para pular na frente. Trocando de posição novamente. O Enzo pressiona. O Gui agora é terceiro. Trocas de posições incríveis nesse início de prova. Começa de forma bastante agressiva a prova, Indy. Exatamente. Esse argentino está acelerando forte e mostrando que o argentino pode acelerar bonito aqui em Goiânia também. Vamos torcer para os nossos pilotos aí, galera. Torcer para todo mundo que não pode piscar o olho, senão perde uma ultrapassagem bem grande. Olha o Enzo. Enzo faz a ultrapassagem. Olha o Gui Brito colocando por dentro agora para cima do Emiliano. O Emiliano se defende a segundo colocado agora. Todo mundo acelerando forte para entrar pela curva zero e para rasgar a reta principal mais uma vez. Reta em descida. Você vê as placas aqui. A equipe de boxe trabalhando junto com os pilotos. Vem Enzo Valentim puxando a fila. Rasgando a reta principal. Você vê como o Emiliano coloca de lado. Você vê como o Gui Brito, espremido, vai em cima da linha, usa a pista toda. Por fora, você vê a moto 770 do Telmana. Um pouquinho mais atrás, o Lincoln Mello acompanhando de perto. Todo mundo grudado um no outro. Não dá para piscar os olhos. Enzo Valentim foi o líder na passagem. A diferença de um segundo tem os seis primeiros colocados. Sete, oito, nove pilotos. Todo mundo na casa do primeiro segundo. Trocas de posição na liderança. Brigas por posições intensas agora no miolo do circuito. Essa curva fantástica que é a curva da ferradura. Indy Munhoz, você que anda muito aqui, está sempre correndo aqui. Para mim, essa curva é fantástica. A curva 1 e a curva da ferradura, para mim, são ingredientes a mais na corrida. Imagino que para os pilotos dentro da pista, elas fazem uma diferença danada e são gostosas demais de fazer. São curvas que têm segredos fortes, né? Onde quando o piloto acerta, consegue fazer uma passagem linda para cima do outro piloto. E a gente já vê aí o pelotão já se desgrudando, né? Se eles ficarem brigando bastante, o segundo pelotão já vai colar na bota aí, como o Bruno aí já está colando. E aí, onde que vai aquela briga com vários pilotos aí, pela primeira colocação? Aquela moto amarela que você vê, pintando ali na sexta colocação, é a moto do Bruno Cesar Borges, piloto da equipe Motonil. Acelerando, vem forte, vem para grudar nesse primeiro pelotão. A briga que era cinco vai crescendo. Os dez primeiros, praticamente, não há diferença entre eles, todo mundo na mesma tocada. reta principal de Goiânia. Para cumprir mais uma volta, quando eles passarem, serão dez voltas para o final. Gui Brito vem na frente, você vê colocando de lado para tentar ultrapassar o Thelmana. Vem para assumir a liderança, ele que fez a melhor volta da corrida. Um, 40, 0,74. E esse tempo vai baixar mais, esse tempo vai baixar mais. A briga é incrível, a briga é frenética. Ninguém é de ninguém, todo mundo vem de cara oposição. Vai ser assim até o final da corrida. Menos de dez voltas para terminar a categoria R3 Cup. Sensacional, fantástica. Eletrizante, você não perde nada. Você vai curtindo cada segundo. Freada forte, curva da ferradura. Mais uma vez, os cinco primeiros na mesma tocada. Você vê como o Bruno vai tentando chegar nesse pelotão. O Bruno é um piloto um pouco mais esguio, um piloto um pouco mais alto. Nessa categoria, Indy, isso pode prejudicar ele, assim como o Gui Brito? Bom, o piloto menorzinho sempre tem uma vantagem, né? Eu tinha uma certa vantagem, isso eu posso falar. Questão de peso e tamanho me ajudava muito nessa categoria. Porque nessa categoria, a moto é original, todas iguais. O que vai fazer diferença ali é a tocada do piloto, a agressividade dele em cima da moto. Olha que ultrapassagem linda. Vem por dentro, vem tocando moto com moto, vem para fazer a passada bonita. Bonita, Enzo Valentim, para assumir a liderança mais uma vez na entrada do S. Saindo da segunda perna do S, vem pela reta oposta, seis motos grudadas. Lá vem eles para fechar mais uma volta. Já vem para a curva zero. Caprichando, trazendo. No detalhe, você vê o Enzo Valentim. Para entrar mais uma vez na reta principal. Para receber a sinalização de nove voltas para o final da prova. Você vê o Telmana pulando na frente. Vai crescendo demais na categoria o Telmana. Vai mostrando que vem para ficar e vem para fazer sucesso o Telmana. De olho na moto 770. De olho nesse garoto. Vem bem demais. Primeira curva. Curva número um. Melhor volta da prova, um 39,283 de Enzo Valentim. Caprichando demais. Vem redondinho o Enzo e vai baixar ainda mais. Um 39,2, Indy. A tendência é baixar ainda mais os tempos. Certeza. Nessa briga. São pilotos rápidos que nessa troca de vácuo influencia bastante a você baixar o tempo. Aí o replay. Vamos ver na imagem. Deu uma embarrigada ali na curva. Foi fazer um off-road. Traz, 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 traz. Vem garoto. Vem. Vem para dentro da pista. O off-road aqui é muito comum. E as áreas de escape são bastante interessantes aqui em Goiânia, né Indy? Sim. Tem bastante área de escape aqui onde o piloto entra muito lançado. e automaticamente acaba espalhando e indo para a grama mesmo. E vem o 5. Na mesma tocada ninguém é de ninguém tem o mano Enzo Valentim Guibrito, Emiliano Lancião e Lincoln Melo. Briga pela liderança. Quem vem tentando se manter na frente e imprimir um ritmo forte é esse aí, ó. O Enzo Valentim. A gente vê características diferentes dentro do mesmo grupo, né Indy? Você vê o Enzo Valentim tentando andar o tempo inteiro na frente e você vê ali o Lincoln Melo comboiando esse primeiro pelotão acompanhando todo mundo e se resguardando guardando mais para o final da corrida. É por aí, Indy? Exatamente. Mas o piloto que vai à frente também tenta imprimir um ritmo forte tentando manter a liderança aí para tentar chegar também do mesmo jeito até no final. Mas os pilotos que vão atrás também tem muita chance porque vão estudando seus adversários, né? Então eles conseguem ter uma vantagem ali no finalzinho. Complemento da volta. Enzo Valentim para você ligado. Você internauta curtindo com a gente a emoção da R3 Cup. os cinco primeiros colocados grudados menos de oito voltas para o final da corrida. Ninguém é de ninguém e a classificação na última passagem. Enzo Valentim o líder Thelmana segundo Gui Brito terceiro Emiliano Lanchon em quarto Lincoln Melo quinto Bruno Cesar Borges o sexto João Vitor Carneiro o sétimo Esses são os sete primeiros colocados da categoria Pro. Na categoria Master o líder é o Fabinho Jandai é o Fernando Santos é o segundo o Robert Ney favoreto é o terceiro Esses os três primeiros da categoria Master até aqui o internauta aqui não perde nada freada forte freada forte é o bico de pato tem que fazer redondinho para chegar forte para a entrada do S os cinco grudados os cinco juntos ninguém desgruda ninguém larga um na garupa do outro o tempo todo você viu o Gui Brito dando aquela olhada para trás buscando quem está atrás quem está do meu lado direito quem está do meu lado esquerdo isso acontece muito o piloto dá aquela olhada não para saber se tem muita gente atrás mas para ver se o piloto já não está do lado dele né Andy ele tenta em cada volta em cada frenagem tentar se afastar dos seus adversários mas é difícil porque os pilotos que estão atrás vão tentar ficar ali respirando na nuca do piloto da frente o tempo todo é muita emoção e vem Enzo Valentim acelerando forte para fechar mais uma volta quando ele passar serão sete 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 volta só para terminar Enzo Valentim puxando a fila moto numeral 39 piloto de São Paulo puxando o Gui Brito o Gui Brito quer ganhar demais hoje aqui o Gui Brito quer ganhar demais hoje aqui uma data especial do Gui Brito aniversário do pai do Gui e ele quer dar essa vitória para o papai e você vê quem pula na frente é o Telmana vem Telmana para assumir a liderança vem de quarto para primeiro numa reta só é incrível essa ultrapassagem quanto influencia realmente vimos aí agora quanto o vácuo influencia bastante ele veio lá de trás passou e assumiu a ponta e já vem colocando de lado vem brigando por posição de novo você vê Gui Brito todo mundo Gui Brito Enzo Tel Emiliano Langeon Lincoln Melo ninguém é de ninguém e eu estou de olho no Lincoln eu estou de olho no Lincoln piloto da moto numeral 29 piloto da equipe Tecfil vem coladinho ali ó vem acompanhando de pertinho está se fingindo de morto o Lincoln está se fingindo de morto o Lincoln eu sigo de olho na moto 29 que é o quinto colocado lá vem eles para entrar mais uma vez no S grudadinhos colados misturados primeira perna do S é para a esquerda todo mundo fazendo redondinho você vê o líder da volta anterior que é o Enzo Valentim já aparece só na quarta colocação aí mais um replay ó braço com braço braço com braço moto com moto moto 177 por ali foi ali braço com braço centímetro com centímetro rolou uma DR braba ali rolou uma DR braba ali hein Indy é incrível ali é braço de carenagem o tempo todo se protegendo para tentar quem vai fazer a curva na frente mesmo é isso é totalmente normal nessa categoria R3 onde proporciona muita emoção ali desde os primeiros pilotos até quem está lá atrás descendo mais uma vez a reta principal você vê que o Gui Brito agora é o líder na última passagem 1.39.3 para o Theo 1.39.6 para o Gui 1.39.9 para o Enzo 1.39.7 para o Emiliano e 1.40.1 para o Lincoln Mello ficou um pouquinho nessa volta o Lincoln Indy só a título de curiosidade nessa reta principal numa R3 dá para chegar mais ou menos a quanto ali opa segura 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 até o mano acabou passando reto vai buscar a moto meu garoto vai buscar e volta para a pista tudo bem com o piloto você vê a moto escorregou mas vai buscar quase lá em Brasília a moto foi parar longe demais bota para cima infelizmente mesmo voltando para a prova infelizmente não vai dar para brigar por essas primeiras colocações mas fez sim uma grande corrida telmana Indy isso acontece coisas de corrida é uma coisa normal que a gente arrisca na frenagem e acaba perdendo a frente da moto coisa natural de corrida infelizmente agora até ele recuperar ele que teve muita dificuldade em algumas etapas anteriores agora é tentar recuperar e ir para cima perdeu ali a frente deu para ver perdeu a frente fácil ali né Indy exatamente uma frenagem forte acaba ocasionando isso daí tudo bem com o piloto repito mais uma vez e vale ressaltar sempre né nós chegamos para essa prova da R3 na categoria pró com Gui Brito na liderança do campeonato com 61 pontos Emiliano Lancion com 48 Enzo Valentim com 42 o Alex Milã 35 Lucas Torres o quinto com 33 pontos na categoria Master o Fabinho Jandaia veio para 53 pontos Fernando Santos 49 o Silvio Neto 40 pontos o Daíro de la Frate 37 esses os 4 primeiros da categoria Master isso antes né do início dessa prova somado somente o ponto de bonificação pela pole position aos minutos aí a briga lado a lado juntinho ninguém é de ninguém a briga que era um 5 virou 4 agora está virando 3 são menos de 5 voltas agora para terminar a corrida Gui Brito Enzo Valentim Emiliano Lancion os 3 primeiros do campeonato cada ponto é importante Indy mais do que vencer corrida o importante é somar pontos no final do campeonato brigar até o final nem sempre quem ganha mais corrida ganha o campeonato né Indy exatamente é importante demais você ter cabeça conseguir administrar a corrida o campeonato todo para ter um resultado satisfatório no final do ano e quem sabe levar o título e olha o Gui chegando lado a lado com o Enzo Valentim os dois pilotos já com experiência internacional pilotos que já participaram de corridas na Europa que já fizeram testes em outros campeonatos pelo mundo afora e trazendo ali o argentino Emiliano Lancion que de bobo não tem nada de olho nesse gringo de olho nesse gringo olha como ele vem chegando de novo olha como ele já vai botando pressão para cima do Enzo Valentim já vão fazendo a curva zero hora de entrar na reta mais uma vez já entra lado a lado entra balançando o Gui entra balançando o Enzo Valentim vem rente o muro o Enzo vai ficando na linha de dentro o Enzo o Gui já usou o vácuo lado a lado Emiliano Lancion vai sair lá no finalzinho para tentar uma ultrapassagem dupla Gui Brito na liderança Enzo em segundo na última passagem um 40.3 do Enzo um 40.4 do Gui um 40.4 também do Emiliano opa vamos ver se tem mais escapada se vai ter toque opa opa trocando tinta juntinho grudado sai para lá sai para lá que eu estou aqui foi mais ou menos assim que rolou essa DR né Indy é emocionante a gente ver essa passagem esse abraço de carenagem o piloto ali falando calma mais cabeça vamos administrar a corrida e vamos para cima o duro é combinar tudo isso para lá da casa dos 150 para lá da casa dos 160 assim é mais difícil discutir lado a lado parado já é difícil na pista acelerando forte de lado ainda indo lá no subsolo fica cada vez mais difícil exatamente o piloto tenta administrar mas sempre tem um que quer frear mais lá dentro fazer bonito e acaba acontecendo isso daí mas é coisa de corrida maravilhosa o piloto que sabe administrar vai para cima e consegue chegar na ponta e a adrenalina lá em cima né você já vai misturando a adrenalina vai misturando a adrenalina com gasolina a corrida vai ficando intensa são quatro voltas só para terminar a corrida Enzo Valentim Gui Brito Emiliano lançou não necessariamente nessa mesma ordem você vê que o Enzo Valentim aparece ali na segunda colocação já vem para colocar por dentro deu uma embarrigada na curva ali o Gui embarrigou a curva vai cair para terceiro quando eles passarem serão três voltas para o final pouco ou mais de dez quilômetros para terminar Indy antes daquela imagem do tombo do Theo eu perguntava para você mais ou menos no final da rena você tem que usar quanto aí como R3 bom agora com esse pneu novo tem um a gente ainda não tem a certeza e na época era duzentos por hora mais ou menos chegava ali nessa troca de vácuo é não é fácil para você aí de casa sentadinho no sofá acompanhando está com a tela do computador ligada né está assistindo pelo celular aí é tudo fácil aí é tudo maravilhoso outra coisa meu amigo é você estar em cima da moto de cara para o vento recebendo esse sol na cabeça e acelerando forte ó de ladinho vindo com o joelho raspando no chão e aí você vê o Gui Brito puxando a fila moto 44 o Gui quer vencer o Gui quer vencer mas o Enzo também quer o Emiliano Lanchon quer mais ainda coloca por dentro o Emiliano bota a faca entre os dentes coloca por dentro faz a ultrapassagem linda 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 manobra ele foi lá no almanac das ultrapassagens página 15 passada por dentro em curva de baixa escolheu a página certa e fez seguindo a cartilha Indy o piloto abriu um pouquinho deu brecha o outro vai passar mesmo a gente viu aí que o Melo também já deu uma distanciada aí desgarrou do pelotão da frente e se os pilotos da frente começar a brigar demais agora nas últimas voltas tem a possibilidade dele ainda chegar se quer chegar tem que ser agora quando o líder passar pela linha de chegada serão duas voltas só para o final curva zero agora curva de raio longo curva em subida curva direita como a maioria das curvas aqui de Goiânia que balançada deu o Gui Brito perde um tempo incrível ali o Gui Brito nessa balançada Enzo Valentim vai respirando por alguns segundos porque entre os dois já vem aqui briga o Emiliano Lançon um vai para um lado o outro vai para o outro fica no meio o Enzo em sanduichado o Emiliano Lançon quer usar o vácuo até os últimos metros de pista passa da placa dos 150 placa dos 100 placa dos 50 hora de frear curva um para a direita curva de raio longo também essa curva ela tem uma característica especial queria que você falasse dessa curva 1 porque é importante você entrar bem nela senão você não não consegue concluir a sequência dela né Indy exatamente é uma curva onde você entra bem lançado ela tem duas dois pontos de curva onde você tem que fazer um raio solo olha ali que balançada que balançada segura o touro Gui segura porque o touro é bravo o touro é valente mas você domina você domina meu garoto todos os pilotos muito jovens todos os pilotos que vão certamente fazer uma história bonita ainda no motociclismo brasileiro e lembrando você aí de casa você que é piloto essa também é uma das portas de acesso para o motociclismo uma categoria de baixo custo uma categoria de motos como disse a Indy anteriormente com motos praticamente originais de fábrica que te dá uma condição de vir para a pista e curtir com segurança curtir poder se preparar para mais a frente galgar categorias mais fortes né Indy é uma categoria emocionante que vai fazer a diferença a tocada do piloto motos originais que é fácil acesso você tem muita emoção muita disputa para quem procura isso e é uma categoria de base para você poder subir para outras categorias com muito mais experiência você te dar muito mais noção para acelerar mais forte em categorias mais fortes e agora meu amigo se prepara se siga no sofá última volta da volta a partir de agora última volta quem quer passar tem que ser agora ou é agora ou não vai ser mais o braço com o braço Emiliano e o Enzo Valentim tocando o braço com o braço Guibrito na liderança o Enzo vem para segundo Emiliano Lancião fica em terceiro é a última volta da prova ninguém é de ninguém briga intensa como foi do início até aqui e agora vai ser cada vez mais cada metro que passa a dificuldade aumenta pneu desgasta o calor intensifica o cansaço vem o braço fica duro e os pilotos acelerando atenção a vontade de vencer é interminável é gigantesca você vê Guibrito usando a pista toda para se defender dos dois que atacam e atacam de forma muito brava olha o Enzo tentando colocar por dentro no bico de pato se defende se defende o Gui olha quem vem por dentro agora o Emiliano Lancion coloca por dentro tocando o moto com o Enzo Valentim está sobrando o piloto está faltando o moto vamos para o S hora de freada Guibrito na liderança Enzo Valentim em segundo Emiliano Lancion em terceiro poucos metros menos de mil metros para terminar a corrida curva para a direita agora hora de descer a reta oposta pela última vez acelerando Guibrito moto 44 coloca na linha de dentro quem quiser passar que vai para fora quem quiser passar que vai para fora eu vou ficar na linha de dentro eu não vou dar vácuo eu vou balançar eu não vou te dar posição olha o Gui olha o Gui não pode balançar agora Gui não pode balançar agora Gui acelerando reta agora é só acelerar agora é vir para a vitória Gui Brito Enzo Valentim Emiliano Lancion lado a lado braço com braço os três juntos quem será que leva quem será que leva Emiliano Lancion vem para a vitória Emiliano Lancion vem sim incrível ultrapassagem aproveitou o vácuo dos dois primeiros que estavam na frente e foi um paredão para ele garantiu o primeiro lugar para ele o que foi isso o que foi isso Goiânia show a galera da arquibancada de pé de boca aberta corrida insana ritmo simplesmente alucinante fantástico que show incrível aqui em Goiânia pode estender o tapete vermelho da entrada dos box porque esses caras merecem 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 demais vibra essa festa é a festa mais gostosa é aquela é você e a moto é você e a moto só você e ela sabe o que você passou nesses últimos minutos Emiliano Lancion vence a prova Gui Brito em segundo Enzo Valendim em terceiro Lincoln Melo em quarto João Vitor Carneiro da quinta posição na categoria Master Fabinho Jandaya vence a prova segunda posição para Fernando Santos Roberney Favoreto o terceiro colocado quarta posição para Luiz Henrique Tavares Edinho Pico Louco na quinta colocação Indy fala um pouquinho para eu respirar porque eu estou arrepiado Indy eu estou emocionada em ver essa briga desses três pilotos até o final foi de arrepiar mesmo eles estão de parabéns Gui Brito Enzo Lancion estão de parabéns fantástica corrida fantásticas ultrapassagens tudo com muita segurança muita disputa proporcionando aí ao público muita emoção quero agradecer a Indy Munhoz pela participação na nossa transmissão espero que você tenha gostado Indy espero sinceramente encontrá-la outras vezes e outras vezes para que a gente possa falar de motociclismo que é um verdadeiro espetáculo senhoras e senhores Indy Munhoz para quem não conhece uma das pilotos mais técnicas que nós temos no Brasil homem não tem vez com ela não ela chega bota por dentro e vai embora obrigado Indy agradecida aqui pelo convite obrigado a todo o Superbike a toda a galera presente toda aquela bancada que torceu vibrou aí junto com todos os pilotos e vamos para a próxima muito obrigada valeu valeu Indy você vai com a festa aí Fabinho Jandai o vencedor da categoria Master e eu volto daqui a pouquinho com a festa do pódio dos pilotos da R3 e eu volto depois da R3 do pódio e eu volto a festa da R3 e eu volto a festa A teoria é de três, a prova é de um dia de hoje, a linha de estação de um dia de hoje, a linha de estação de um dia de hoje, a gente vai ter uma prova. A teoria é de um dia de hoje. 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 Peço aos pilotos, rapidamente, que sejam deslocados ao pódium. Na categoria é de um dia de hoje. Por gentileza, deixem para cumprimentar as equipes depois, deixa para fazer festa depois, corre para o pódium, vamos fazer a cerimônia de vocês, para que nós possamos realmente fazer um pódium bacana. Vamos lá, rapidinho, todo mundo. Mais uma vez, pedindo a presença de todos os pilotos, imediatamente junto ao pódium. Peço aos pilotos da categoria, Fabinho Jandaya, Fernando Santos, Roberney Favoreto, Luiz Henrique Tavares e Edinho Pico Louco, a presença de vocês imediatamente também junto ao pódium. Muito bem. Muito bem, os pilotos da categoria Máster vindo rapidamente para o pódium. Enquanto os pilotos da Máster vão chegando, nós já vamos com a festa do pódium. Vamos com a festa do pódium dos pilotos da categoria Pro. Eu chamo ao pódium na ordem. Emiliano Lanchon em primeiro, Gui Brito em segundo, Enzo Valentim em terceiro, Lincoln Melo em quarto e João Vitor Carneiro na quinta colocação. Cadê o João? João Vitor Carneiro está chegando aqui. Vamos lá, João. João está chegando já aqui para que nós possamos fazer a premiação dos pilotos da categoria Pro da R3 Cup. Ele errou a escada aqui, já está chegando. Vamos lá, garoto. Vamos iniciando com a entrega do troféu ao quinto colocado, João Vitor Carneiro. Ao quarto colocado, Lincoln Melo. Ao terceiro colocado, Enzo Valentim. Segundo colocado, Guilherme Brito. E a Alice Matos vai fazer a entrega do troféu ao vencedor da prova, Emiliano Lanchon. Ergam seus troféus, meninos, enquanto os pilotos da categoria Master vão chegando. Pode aproximar todo mundo. Muito bem. Peço a vocês que deixem os troféus. Afinal de contas, as motos estão em vistoria. Parabéns, pilotos. Uma ótima prova. Na sequência, faremos a premiação da categoria Master. Vamos com o pódium da categoria Master. Na ordem, Fabinho Jandaia em primeiro. Vai lá, Fabinho. Segundo colocado, Fernando Santos. Roberney, favoreto, o terceiro. Luiz Henrique Tavares, o quarto. E o quinto colocado é o Edinho Pico Louco, mas o Edinho ainda não chegou aqui. Vamos. Está chegando o Edinho? Vamos lá, Edinho. Corre, Edinho. Corre, Edinho. Corre, Edinho. Vamos lá, ele está chegando aqui. Vamos lá, Edinho. Eu sei que é corrido para você, mas faz parte. Vamos lá, meu garoto. Quem quer subir no pódium tem que ter esse esforço final, né? Lembrando que os pilotos, ao término do pódium, devem seguir diretamente para a coletiva de imprensa. Edinho, quinto colocado. Parabéns, garoto. Vai lá, quinta posição, meu irmão. Vamos com a entrega do troféu ao quinto colocado da categoria Master. Edinho, Edinho Pico Louco, ao quarto colocado, Luiz Henrique Tavares, ao terceiro colocado, Robert Ney, favoreto. Segundo colocado, moto 234, Fernando Santos. E o vencedor da prova, moto de número 10, Fabinho Jandaya. Ergam seus troféus, pilotos. Agora, aproxima todo mundo. Vamos juntar de novo. E com essa festa bonita do pódio, nós encerramos a transmissão da categoria R3, que volta na próxima etapa, a quinta do Superbike Brasil. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada.